Sede da companhia ferroviária grega é palco de protesto na sequência de pior acidente com comboios da história do país. Chanceler alemão Olaf Scholz anuncia aumento do orçamento de defesa para pelo menos 2% do produto interno bruto. Cimeira do G20 na Índia revela divisões profundas entre a Rússia, China e Estados Unidos. Taxa de inflação baixa ligeiramente em fevereiro na zona euro. A sede da companhia ferroviária da Grécia em Atenas foi palco de um protesto convocado por organizações sindicais na sequência do pior acidente com comboios da história do país, que resultou em pelo menos 57 mortos. Os manifestantes denunciavam más condições de trabalho e o perigo inerente à falta de modernização da rede ferroviária grega. No protesto participaram também vários familiares de vítimas. No local do acidente, as buscas continuam. 57 pessoas continuam dadas como desaparecidas. Para esta sexta-feira foi convocada uma nova jornada de greve e, para além de Atenas, há protestos planeados em várias outras cidades do país. O chanceler alemão Olaf Scholz reiterou o apoio à Ucrânia perante o Parlamento Alemão esta quinta-feira e anunciou que o Orçamento Alemão da Defesa aumentará para pelo menos 2% do PIB, de forma a alcançar a meta acordada com a NATO. Scholz ofereceu o fundo especial de 100 mil milhões de euros criados após a invasão da Ucrânia pela Rússia. O chanceler alemão apelou ainda à China para não fornecer armas à Rússia. Minha avaliação ao Peking é clara. Usem-se o seu apoio em Moscou para atingir-se no retorno russo e atingir-se no retorno russo e não atingir-se no agressor russo. A pergunta é se é o Putin realmente capaz sobre a retornada a essas questões e uma liberdade de liberdade? No momento, não há nada disso. Na quinta-feira, o chanceler alemão desloca-se a Washington para conversações com o presidente norte-americano Joe Biden. Scholz reafirmou que qualquer decisão tomada venha a evitar a interferência direta da NATO no conflito. Pelo menos quatro civis perderam a vida e outros seis ficaram feridos na sequência de um bombardeamento russo que atingiu uma zona residencial de Zaporizhia, no leste da Ucrânia. A polícia ucraniana indicou que um míssel russo destruiu mais de dez apartamentos de um edifício durante a noite, no qual dormiam tranquilamente vários residentes da cidade. As equipas de resgate terão recuperado duas dezenas de pessoas com vida dos escombros. Kiev denunciou o ato de um Estado terrorista. Um minuto de silêncio em homenagem às vítimas do terremoto na Síria e na Turquia. Foi um raro momento de unidade na Cimeira de Ministros dos Negócios Estrangeiros do G20, a decorrer em Nova Delhi. Na sessão desta quinta-feira, o ministro russo dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, reuniu-se também com o seu homólogo chinês, Kim Yang. Em discussão, esteve a ajuda militar solicitada pela Rússia e que a China está relutando em fornecer, assim como o plano de paz tornado público por Pequim, há alguns dias, e que Moscovo considerou prematuro. O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, também esteve presente e declarou que não estava previsto nenhum encontro com os seus homólogos russo e chinês. Dirigindo-se aos presentes no encontro, o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, apelou à unidade. Nos últimos dias, o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, efetuou um périplo por vários países da Ásia Central, antes de chegar a Nova Delhi, onde também se reuniu com o chefe da diplomacia brasileira, Mauro Vieira. Quem vai ao supermercado sente pouco ou nenhuma diferença no carro de compras, pelo menos para já. Mas em fevereiro, a taxa de inflação na zona euro caiu para os 8,5%, diz o Eurostat. A queda é ligeira, de 0,1 pontos percentuais em relação ao mês anterior. Os bens alimentares, álcool e tabaco, registaram os aumentos mais significativos. Em fevereiro, custavam mais 15% do que em relação a igual período do ano passado. Com o ritmo de subida de preços menores, teve o segmento da energia, com uma taxa de 13,7% em fevereiro, face a 18,9% em janeiro. Os especialistas acreditam que há pouco espaço para melhorar. De acordo com uma análise da consultora Oxford Economics, não há sinais de abrandamento nos alimentos. Também é preocupante a pressão sobre os bens industriais não energéticos. Neste contexto, tudo indica que o preço do dinheiro continuará a subir e que o BCE não só aumentará as taxas de juros em 50 pontos base em março, como continuará na mesma trajetória no segundo trimestre do ano. Inverno e seca podem parecer termos antagónicos, mas é a realidade que enfrenta uma parte significativa da Europa. A recente precipitação em Espanha não foi suficiente para afastar os receios da seca prolongada no território. Na Cataluña, onde praticamente não chove há mais de dois anos, seis milhões de pessoas são afetadas por novas restrições no consumo de água, com reduções de 40% nas atividades agrícolas e proibições para a rega de jardins privados e espaços públicos. Pela primeira vez desde a década de 90, a Itália enfrenta dois anos consecutivos de seca prolongada e em França a situação também é preocupante com o país a registrar este inverno. 32 dias consecutivos, sem qualquer precipitação, o maior período desde que há registro. O governo destaca a necessidade de medidas urgentes. Eu penso, obviamente, à a utilização das eis grises, a reutilização das eis usadas que são muito feiras em nosso país, em relação aos nossos países, nós estamos realmente em retard. O que é importante é ter um plano de um conjunto, para, justamente, fazer com certeza que nós tenhamos de canalização que sejam remis a nível, porque nós temos muito de fuites no nosso país, cerca de 30% de fuites no nosso país e com territórios que podem ter fuites até 70%. França, Itália, Espanha e Alemanha são alguns dos países europeus a trabalhar em planos de emergência para os recursos de água face à seca. A subida do nível global do mar é menos visível do que muitos outros efeitos das alterações climáticas, mas, tal como as outras alterações, acelerou acentuadamente nas últimas décadas. Desde 1990, a Terra afundou uma média de 10 centímetros. Mas há zonas onde o fenómeno é mais grave. O que é o fenómeno estão ali? regions uh in the pacific ocean where the sea level rise will be a little bit higher than the average sea level rise and they already have some of those evacuation programs running to evacuate people from low-lying islands and that's where we will see in fact not the coming decades but already a problem at sea level and in Europe we have currently not that big problems there are many places where we can raise dikes but if sea level rise continues you will get problems with erosion flooding and salinization issues where the salt water will penetrate into the land. Não há soluções universais nem direito internacional que contemple estas situações à medida que as águas vão subindo cada país ou região terá de encontrar as suas próprias soluções em função das condições do terreno e também das condições económicas. Segundo os cientistas, mesmo num cenário idealmente favorável, o nível do mar subirá mais de meio metro até ao final do século. No pior dos cenários, a subida poderá ser de um metro e meio até dois mil e cem. As emissões de carbono atingiram um recorde em 2022, de acordo com a Agência Internacional de Energia. O CO2, que é um dos principais motores das alterações climáticas, aumentou 0,9%. Os países que voltaram ao carvão para produzir eletricidade depois da invasão russa da Ucrânia ter feito disparar os preços do petróleo e do gás foram uma das principais causas do aumento. A IE diz que a retoma das viagens aéreas após as restrições da pandemia também foram um fator. Apesar do recorde, a agência considera que o aumento do CO2 foi inferior ao esperado. Os quatro tripulantes da missão Crew-6 da NASA, dois astronautas norte-americanos, um dos Emirados Árabes Unidos e um cosmonauta russo, partiram na madrugada desta quinta-feira para a Estação Espacial Internacional, a bordo de uma cápsula Dragon da SpaceX. O lançamento do fogotão Falcon da empresa espacial privada do multimilionário Elon Musk estava inicialmente previsto para segunda-feira, mas foi anulado à última hora por um problema técnico. A tripulação viaja para a ISS para uma missão de seis meses, a primeira para um astronauta do mundo árabe sultanal Nayyadi, de 41 anos. A rede social TikTok anunciou que pretende implementar nas próximas semanas um limite de 60 minutos de utilização diária aos menores de idade. Todos os utilizadores com menos de 18 anos da plataforma, propriedade da chinesa ByteDance, receberão um alerta passado esse tempo e terão então de introduzir uma palavra passe para poderem continuar a navegar. No entanto, tal como noutras aplicações ou páginas web, os adolescentes, que representam a grande maioria dos utilizadores da plataforma, podem desativar a função ou mentir sobre a idade.